É tão abençoado que choveu, tão abençoado. Sabia, eu tô fazendo, a gente coloca na árvore de lá, é na árvore de lá, cuidado aí o peipinho. É isso, pó e pó voltaram a ser, né? É tão abençoado que choveu, tão abençoado. Tá abençoado, tá abençoado, tá abençoado. Cuidado, sai daí. Cuidado, sai daí, mulher. Agora vai ficar aqui, vai virar adubo e entrar, vai ajudar muito antes a árvore. Vai. Vai ficar aqui pra sempre. Aqui as cinzas do meu tio João. Foi cremado e a gente veio colocar aqui. Tia Vilma, Priscila, Olívia. Olha a missa. Tia Vilma, Silica, Silica. Tia Vilma do meu tio, Silica. Tia Vilma e o tio, Silica, Silica. Ano, Silica, Silica, Silica. Tia Vilma, Silica, 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 Silica. E eu tento pra ficar aqui. Tá abençoado!